Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E rapaziada, vamos trocar uma ideia que eu acho uma discussão muito boa, mas é uma discussão que vai mais para um lado conceitual, e infelizmente eu acho que acabam sendo dois caminhos que a gente pode seguir, nenhum caminho está errado, mas no final das contas acabam sendo caminhos excludentes. Um caminho acaba excluindo o outro, então você vai ter que fazer uma opção. Eu vou apresentar pontos para os dois caminhos, e vocês comentem aqui no vídeo o que vocês preferem, muito importante a participação de vocês, o engajamento de vocês, então conto com essa moral. Porque é o seguinte, o Atlético, vamos começar do começo, né? O Atlético ano passado, primeiro turno horroroso, primeiro turno 19 pontos, se eu não me engano, precisava somar pontos urgentemente para sair da zona de rebaixamento, sim, o Atlético estava na zona de rebaixamento e em algum momento chegou a ficar atrás de times como o Botafogo, Vasco, Coritiba, era uma campanha muito ruim, o Atlético e o Bragantino fizeram um primeiro turno bem esquecível, se fosse para botar o nível dessas duas equipes na segunda etapa do campeonato, era briga por G4, pelo nível que foi. Mas como o Atlético conseguiu recuperar depois de um primeiro turno tão ruim? A autora chegou, entendeu ali nos primeiros jogos o que poderia ser feito, depois foi para um jogo reativo. E eu acho que é legal a gente ter essa discussão sobre jogo reativo, para a gente quebrar alguns preconceitos que precisam ser quebrados, assim, jogo reativo e retranca não é a mesma coisa, primeiro ponto. Quando você joga de maneira reativa, eu acho que a gente tem que ir muito pelo que a palavra realmente expressa. Reativo, você espera o time adversário agir para depois você reagir. Naturalmente você tem que esperar mais, esperando você acaba ficando mais no seu campo de defesa, então você provoca o erro, você provoca o erro, porque você não vai esperar seu adversário reagir sem incomodar ele, tá ligado? Você vai querer que seu adversário haja para você reagir, mas a partir disso você vai estar lhe incomodando, pressionando, marcando. E o Atlético, desde a temporada passada, se mostrou um time muito bom defensivamente. Um time muito coeso no momento de marcação, pelo comprometimento dos caras da frente, seja Kaiser, seja Canezinho, seja Carlos Eduardo. Acho que na questão da recomposição, o cara que é mais falho é realmente o Nicão, que naturalmente é o nosso melhor jogador desse sistema ofensivo. E também da qualidade do nosso sistema defensivo. Os laterais marcam bem, nossa zaga titular é ótima, e a zaga reserva também é ótima, e os garotos que estão subindo também são ótimos. Então no final das contas, cara, a gente vê vários nomes assim, que contribuem para um jogo reativo. Eu acho que a grande responsabilidade do Atlético não ter feito um bom primeiro turno, foi o Atlético forçar um jogo de protagonismo, forçar um jogo cap, blá 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 blá. Eu acho que isso pode ser, em algum momento, até uma arrogância institucional. Ah, o Atlético tem que jogar para frente, ah, o Atlético tem que ser ofensivo, ah, o Atlético tem que amassar o adversário, machucar o adversário. Eu não acho que seja por aí, cara. Eu acho que a gente está vendo aí um Chelsea, um Chelsea, finalista da Liga dos Campeões, tendo um jogo reativo e não sendo retrancado. Um Atlético de Madrid mudando de patamar histórico, jogando de maneira reativa, pronto para ganhar mais uma Liga Espanhola. Seria o segundo título espanhol num campeonato que tem um domínio absoluto de Real Madrid e Barcelona. Duas finais de Liga dos Campeões, dois títulos de Liga Europa, muito mais dinheiro entrando. Pega o que era o Atlético tentando jogar de maneira ofensiva sem o Simeone, e o Atlético jogando do jeitinho que o Simeone gosta. Então, primeiro de tudo, eu não acho errado. Ganhar de 1x0 em 1x0, se contentar com 1x0, a partir do momento que é sua estratégia, eu acho que faz sentido. Eu acho que pode ser uma saída para o Atlético ainda ser mais competitivo no restante da temporada. Eu acho que foi um elenco muito voltado para a defesa. Os principais destaques estão no setor defensivo. Sejam zagueiros, laterais ou até mesmo volantes. Você tem o Nicão se sobressaindo na frente, o Carlos Eduardo que ganha cada vez mais espaço, o Cássio, o Babinho, enfim. Mas se você for falar quem são os caras do Atlético, você vai citar o Nicão, o Thiago Eliano, o Abner, o Santos. Então, naturalmente, uma equipe voltada para a defesa. Então, a competitividade da equipe pode passar muito por essa escolha, de ter um jogo reativo e não ter o menor problema. Sendo reativo, eu acredito que você vai ser mais competitivo a curto prazo. Porque o Atlético hoje, se a gente for botar na pauta do lápis, o Atlético principal, seis jogos, cinco vitórias, três gols sofridos. Falta muito ainda para ser um Atlético que traga um encantamento, mesmo com bons números. Mas por que a gente está falando em encantamento? Eu acho que o encantamento no cenário que se encontra hoje o futebol nacional e o futebol mundial é algo até hipócrita da minha parte. Eu não acho que nenhum time do futebol brasileiro vai encantar. Mas eu vejo um Atlético 2021, muito por dedo do Antônio, tentando ser mais propositivo. Tentando ser um time que tem mais controle do jogo e, em vários momentos, consegue realmente ter esse controle do jogo. É um time que se encontra mais fácil, tem mais capacidade de diálogo. Sim, eu vejo esse Atlético. Não estou falando para eludir vocês. E eu acho que o Atlético, da mesma maneira que é um time que encaixa muito num jogo reativo, como a gente falou, o que é um jogo reativo? Esperar os caras agirem para depois a gente agir. Mas acho que é um time que pode sim jogar num jogo mais propositivo. Tem qualidade para isso. Sabe? Desde a construção lá de trás com os zagueiros. Precisa qualificar urgentemente a saída de bola. Urgentemente a saída de bola. Mas tem ótimos laterais. Pode montar um meio campo super técnico, super criativo, com o Canizinho, com o Nicão, com o Christian, com o próprio Cauã, que está vendo aí, com o próprio Alvarado. Então pode ter essa qualidade no meio campo. Um ataque que pode ser agressivo. Um ataque de mais movimentação. Mas um jogo mais posicional também pode acontecer. Então vejo o Atlético com muitas armas. Para da mesma maneira que pode executar um jogo reativo, jogar um jogo propositivo. Mas qual é o grande X da questão? O jogo propositivo precisa de calma. O jogo propositivo não acontece de um dia para o outro. O jogo propositivo precisa de padrões. E padrões precisam de treinamento, de tempo. O que é o padrão no final das contas? O padrão no final das contas é uma repetição de movimentos e de jogadas. O que muita gente pode chamar até de jogada ensaiada. Que vai fazer você chegar ao gol de maneira mais fluida, mais rápida, mais tranquila. Sabendo os verdadeiros mecanismos. Então isso não acontece de um dia para o outro. Então leva tempo. Aí a questão é com você agora, torcedor. Com você. Você vai querer comprar o barulho de um time que em algum momento não vai te encantar. Mas para daqui a 4, 5 meses, se tudo der certo. Ser um time que joga naturalmente, de maneira propositiva. Esse processo pode demorar muito mais. Esse processo pode demorar muito mais. Sabe? Ou você também pode escolher um jogo reativo. Um jogo mais simples. A gente sempre fala que destruir é muito mais fácil do que construir. No jogo reativo, você vai ter que destruir para construir. No jogo propositivo, você vai ter que construir para construir. Então vocês entendem quão é complicado com isso? Então é isso. É entender o senso de urgência. Acho que hoje o atlético tem um pouco senso de urgência. Ou tem pouca possibilidade de ter um trabalho a longo prazo. Porque o calendário não permite. A gente já tem decisão em Sul-Americana. Hoje a gente vai precisar secar time equatoriano para ver o que acontece. Olha isso. A gente vai precisar secar um time do Equador. Para ver se a gente consegue se classificar no grupo mais fraco da Sul-Americana. Porque a temporada é foda, cara. A temporada não te dá tempo. Aí entram os fatores que o Autori costuma falar. Sabe? E ele não está errado. Ele não está errado. Eu acredito que... Que tempo é essencial para o jogo. Sabe? E o calendário não nos oferece tempo. O calendário é muito pelo contrário. Nos oferece decisão atrás de decisão. Então levanta os dois pontos. Você vai ter paciência? Ou você quer resultados logo? Mas se você quiser resultados logo. Se prepare para um a zero. Se você quiser voltar a se encantar com algumas pessoas famas. Vocês precisam ter paciência. Só que mesmo vocês tendo paciência. A temporada não tem paciência. Então no final das contas é uma temática muito louca. No final das contas é uma temática muito louca. O Atlético tem que ser convicto e ignorar tudo que está em volta. Ou o Atlético tem que bater pé. Não sei como é a melhor maneira de agir. Realmente eu não sei. Se você tiver resposta. Deixa aqui. Deixa like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Viu?